Na semana passada, aconteceu algo muito estranho. Eu e mais quatro amigos estávamos seguindo para um local que diziam ser assombrado. Planejávamos passar a noite por lá. Eram quase 9 horas da noite e já estava bem escuro. Já estávamos quase chegando ao local quando tudo ficou bastante enevoado, ao ponto em que você mal podia ver o que estava na sua frente. Era definitivamente uma cena de filme de terror. Já estávamos descendo a estrada para o local quando vi a expressão de puro terror no rosto do meu amigo. Acelere, ele falou em um tom que me deixou intrigado e aterrorizado ao mesmo tempo. Sem pensar, comecei a acelerar o carro. Achando que o local o deixou realmente assustado. Enquanto nos afastávamos do local, o meu amigo começou a ficar bastante inquieto. E nesse ponto, eu já estava querendo sair o mais rápido possível dali. Enquanto o medo do meu amigo também começava a me afetar. Enquanto eu continuava acelerando o carro mais e mais, pude perceber o que havia deixado ele tão assustado. Só consegui ver aquela coisa por um segundo, antes de ouvir a batida no para-choque e sentir o carro passando por cima de algo. Era impossível ignorar o que havia acabado de acontecer. Entrei em pânico, de um jeito que nunca me havia acontecido antes. E parei o carro tão rapidamente, que todos que estávamos dentro do carro, batemos nossa cabeça no painel. Ignorando a dor, a adrenalina e o choque, saímos para verificar o que o meu medo e descuido fizeram. E depois de ver o que estava na estrada, desejei ter continuado dirigindo. O homem estava deitado em uma poça de sangue, o peito e as pernas achatados com marcas de pneus. Uma cena que eu sabia que ficaria na minha mente e na dos meus amigos enquanto nós vivêssemos. Depois do horror que acabamos de ver, convenci a todos para que voltássemos para o carro. Assim que todos nós entramos no carro, a névoa que ainda restava, logo se dissipou. E o local ficou mais limpo, como se a área tivesse se libertado de toda aquela tensão. Sem alternativas, tive que levar todos os meus amigos de volta, para casa, com uma cicatriz que os assombrariam pelo resto de suas vidas. No caminho de volta, ninguém falou sobre a coisa que vimos e sobre o que tinha acabado de acontecer, e eu realmente desejava o silêncio. Eu sentia como se houvesse uma espécie de presença nos seguindo, mas pensei que fosse apenas o choque pelo que tinha acabado de acontecer. Passei na casa de cada um dos meus amigos e os fiz prometer que eles não comentassem com ninguém sobre o que tinha acontecido. Então, fiz o caminho para minha casa para tentar limpar o carro de todos os vestígios do acidente. Primeiro comecei lavando o carro todo. Em seguida esfreguei os pneus e o para-choque. Depois de lavado o carro, entrei em casa para tomar um banho. Eu ainda podia sentir aquela presença, e logo comecei a sentir um certo incômodo, mas eu sabia que era apenas um sentimento de culpa martelando na minha cabeça. A culpa é uma forma de karma que sua mente produz para não deixá-lo esquecer de algo ruim que você fez. Assim que eu saí do chuveiro, tomei um copo d'água e fui para a cama, esperando que pudesse dormir e pôr um fim naquela noite terrível. Levei quase duas horas rolando para lá e para cá para finalmente cair no sono, e esse seria o pior erro da minha vida. Cerca de três horas da manhã, acordei para ter a pior visão de minha vida. Me espiando ao pé da minha cama, estava a cabeça daquela coisa que eu atropelei. Ali não muito longe de mim, estava a verdadeira personificação do medo. O corpo desfigurado, com marcas de pneu no peito e nas pernas. Ele não tinha olhos, mas no lugar deles, você podia ver toda a dor e raiva que ele sentia, junto com um doentio sentimento de prazer, que ele mostrava por estar no controle da minha insanidade. Ele começou a mancar em minha direção, chegando muito perto do meu rosto. Mesmo que não tivesse olhos, eu sentia como se ele pudesse enxergar até o fundo de minha alma. E então, aquela criatura sussurrou em um tom de puro terror. Sempre. E se arrastou para fora do meu quarto. Eu saí correndo de casa, entrei no meu carro e dirigi. Dirigi sem parar, até que o dia começou a amanhecer. Eu não sei o que era aquela criatura, mas sei que ele vai me perseguir para sempre. Ele ficará comigo, para lembrar-me constantemente da dor que ele sentiu, quando eu tirei a vida dele. Ele ficará comigo, para lembrar-me que elaisse. Eu sei o que ele serão as